O Pato Gostou da turma e fez também um põe, põe Olhou pro cisne e se assim vem, vem E o quadro é do ricará, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram saiar para começar Um tico-tico no fubá A voz do Pato era mesmo desacato Jogo de cena com o danço era mato Mas gostei do final quando caíram na água Ensaiando o vocal O Pato O Pato O Pato